Eu sou o Zé da Neia, vendedor do sumo nas capas de Alfenas, vendi o 25º prêmio para o Joel Suavo de Oliveira, acredita na sorte e compra do pai aqui ó. Oi meu nome é Emerson, vendedor daqui de Alfenas na tenda da sorte na rodoviária. Esse domingo a gente vendeu o título premiado para o Gilberto Irineu. Faça como ele, adquira sua cartelinha e seja o próximo contemplado. É com muito prazer e satisfação ter contemplado essa semana mais um colaborador. Desta vez foi o Marcos. O próximo poderá ser você. Com este somam-se 12 os contemplados por mim. Eu sou o Afonso, vendedor pequente aqui de Boa Esperança. Venha comprar comigo seus super minas capas. Nesse domingo vendi mais um prêmio. Eu sou o Tarcísio Firmino, o pequente de Boa Esperança. Nesta semana vendi mais um giro da sorte. Eu sou o Paulo da Figueira, vendi o certificado do nosso amigo João nesse domingo. Compre uma sua também, colabore com o Hospital do Câncer. Campo Bela em festa com comandante, 25 prêmios entregues, mais um prêmio da sorte. Bombonera e ponto doce comandante Pequente. Meu nome é Gracie Marcos. Aqui de Campo Bela saiu mais um prêmio do Pródio comigo. Quem sabe do seu Pródio? E vem aqui, ó! Música 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 Música